Fala galera, beleza? Eu sou José Erlan, professor de matemática e estou criando, fazendo esse vídeo aqui para vocês, preparando essa aula para vocês, onde a gente vai abordar o tema, o assunto números complexos, pessoal. Os números complexos, eles são trabalhados de uma maneira que eu considero no ensino médio, isso foi uma experiência minha, porque eu saí do ensino médio sem entender a aplicabilidade dos números complexos, por exemplo, pessoal. E com o tempo, na graduação, estudando um pouco mais, entendendo um pouco mais os números complexos, eu vi que eles, na realidade, o nome complexo não tem nada a ver com ser difícil. O complexo é porque o próprio Gauss utiliza essa ideia que a gente tem ali dois elementos formando esses números, que é uma parte real e uma parte imaginária. Apenas por a gente representar dessa forma, a gente considera números, esse número sendo um número complexo. Ele não gostava nem do número que deram até o nome, a unidade desse número ser imaginária, pessoal. E ele não gostava disso porque esses números não são imaginários. Imaginário é que pensa que é algo que não existe, e existe. Nas próprias engenharias, um pouco na matemática aplicada, nas engenharias, por exemplo, eletrônica, elétrica, na mecânica quântica, por exemplo, os números complexos estão presentes. A gente precisa deles, por exemplo, para explicar num circuito elétrico, onde a gente tem ali uma corrente alternada, que existe um efeito reativo ali, quando a gente quer calcular, por exemplo, a impedância, né? Esse efeito reativo, a gente não consegue enxergar essa impedância num plano linear, como é no eixo real. A gente não consegue enxergar alguns valores ali, pessoal. Por quê? Porque esses valores estão em um outro plano, em um outro conjunto numérico, que a gente chama de conjunto dos números complexos, tá? Então, esse pessoal precisa de um outro olhar para os números, que não são apenas quantidades. Agora, a gente tem referências que o próprio Argan, que é nessa parte que eu gostaria de chamar a sua atenção, foi essa parte que me fez, que fez para mim, né, todo sentido os números complexos, pessoal. Quando a gente começa a enxergar os números, não apenas como quantidades. Quando a gente vê, por exemplo, na criação dos números naturais. Os números naturais, eles são criados, né, para a gente representar quantidades. Aí, vem os inteiros, para vencer a dificuldade da operação de subtração, porque se eu pego dois números naturais e subtraio, nem sempre vai dar um outro número natural. Então, quem é esse outro número? A gente precisa criar um novo conjunto. Aí, cria-se o conjunto dos números inteiros. Só que tem divisões que o resultado não vai dar um número inteiro. Então, a gente precisa criar, e essas dificuldades vão criando novos conjuntos, até chegar aos reais. Não é isso? Foi isso que a gente aprendeu nas aulas de conjuntos numéricos. Eu mostrei aqui para vocês. Aí, pessoal, quando chega ali na raiz de um número negativo, a gente não tem nenhum número real. Lembram disso aí? Que a gente não tem, por exemplo, quando delta é um número negativo, a gente para. E os matemáticos, na época, também paravam. Não existe, quando a gente tem uma equação de segundo grau e o delta é negativo, a gente nem considera mais e já diz que a equação não tem solução real. Não é isso? Só que, por causa desse problema e por causa de algumas indagações que esses matemáticos que vocês estão vendo aí, o Tartaglia, Cardano, Bombelli, Descartes-Girardi, Argan, Euler e Gauss, eu peguei mais, existem outros matemáticos que contribuíram, mas eu peguei aqui, historicamente, tratando exatamente dos números complexos, as contribuições que esses matemáticos deixaram para nós. Eu achei importante criar essa aula e mostrar para vocês que os números complexos são mais reais do que a gente imagina. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai começar ali no século XVI, ali na Itália, tá? E a gente vai passando ali para a França, depois para a Alemanha, para a gente entender bem. E eu gostaria que vocês prestassem atenção na explicação que o Argan dá, a explicação geométrica, por exemplo, para fazer sentido, a multiplicação de dois números negativos ser um número positivo. Até os números negativos eram considerados problemáticos. A raiz quadrada de dois, por exemplo, o número irracional. Há muito tempo atrás, os gregos consideravam isso um absurdo. Como é que a diagonal, a gente não consegue mensurar isso, ou seja, comparar com outros elementos. Quantas vezes o raiz de dois está dentro de um. Enfim, fazer essas comparações, pessoal, deixou os números irracionais sendo abolidos. Eles não eram nem considerados números na época. Assim como os números negativos. O Euler, por exemplo, todo mundo conhece um pouco a história dele. Se não conhece, é bom pesquisar. A gente vai tratar de alguns assuntos aqui onde o Euler teve uma contribuição imensa nesses assuntos. Então, vocês vão ver que os números complexos possuem uma cidadania. Como a professora Tatiana Roque, uma professora, uma doutora lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que contribuiu. Eu li o seu livro, ela tem um livro, História da Matemática. Aconselho aqui vocês comprarem para ler um pouco mais esse contexto histórico, não só dos números complexos, também do cálculo. É um livro muito interessante que eu indico, deixo aqui a indicação para vocês, tá? Onde a gente consegue ver todos esses detalhes que fazem sentido e a gente acaba estudando com mais afinco, né? Porque a gente compreende que precisamos de um outro olhar para esses números. Apenas isso, pessoal, tá? É o que eu estou falando para vocês. Vamos deixar isso aí... Já com o René Descartes, quando cria o plano cartesiano, a gente precisa entender que aqueles números negativos ali, tá? Eles precisam ser vistos com outro olhar. A gente tem que ter a noção agora de referência. Eu vou trabalhar um pouco nesta aula, essa ideia com vocês, para tentar fazer, dar um pouco mais de sentido aos números complexos. Pelo menos essa é a ideia dessa aula, tá? Onde a gente inicia aqui um mini curso de números complexos. Espero que vocês gostem. Curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê depois da vinheta. Vem aqui comigo. Para iniciar a nossa aula, a nossa explicação sobre os números complexos, a gente precisa parar lá na Itália, pessoal. Isso aí no início do século XVI, onde esses carinhas aqui, o Tartaglia e o Cardano, deixaram as suas contribuições. E quais foram as contribuições? O Tartaglia, na verdade, ele apareceu ali quando um aluno do matemático Icipione Deuferro, chamado Antônio Maria Fior, acabou desafiando o Tartaglia. Naquela época tinha muito isso, né? Desafiou o Tartaglia para resolver uma equação do terceiro grau. E o Tartaglia aceitou o desafio e conseguiu resolver, né? Só que não deu muita bola e ele compartilhou essa ideia com o Cardano, tá, pessoal? O Cardano, né? Descobrindo. Claro, ele compartilhou a ideia com o Cardano, pedindo para que o Cardano não compartilhasse essa ideia. Só que, com um tempo, o Cardano descobriu que a ideia inicial era do Icipione Deuferro. E ele, com isso, achou interessante não levar mais a sério essa promessa que ele fez com o Tartaglia e publicou numa obra chamada Ares Magna. Ele compartilhou o método, que era puramente geométrico, de como resolver, né? O sentido que tinha a resolução desse tipo de equação que vocês estão vendo aqui, onde A e B são positivos, né? E ele chegou a essa fórmula que vocês estão vendo aqui. Ele mostra. E é muito interessante esse entendimento, pessoal, porque dá início. Aí vai vir um cara chamado Bombelli, tá? Na própria Itália. Vou aqui passar para vocês, ó. Deixa eu só passar aqui para a próxima tela. onde o Bombelli, através de uma equação, tá? Uma equação que é exatamente essa que vocês estão vendo aqui, utilizando uma fórmula que já era considerada viável, né? Era considerar todo o seu processo formal era verídico, tá? Muita gente utilizava com muito sucesso essa fórmula, que, na realidade, eu mostrei para vocês agora há pouco. E o Bombelli, eu encontrei a sua imagem, ele morava também na Itália, ele acabou com esse problema aqui, pessoal, chegando a esse porém aqui, ó. Uma raiz quadrada de número negativo. E, pessoal, quando a gente tem uma equação do segundo grau, muita gente inicia o assunto números complexos apresentando uma equação do segundo grau. só que a equação do segundo grau não foi ela, tá? Que deu início a esse problema que acabou criando os números complexos, né? Foi, na realidade, uma equação do terceiro grau. E por que uma equação do terceiro grau? Porque quando a equação do segundo grau tinha o delta negativo, por exemplo, a gente já descartava, esses matemáticos descartavam, ah, não tem solução, não existe raiz de número negativo, tá? Porque, até então, eles trabalhavam ali com o conjunto dos números reais. Então, por isso que a ideia dos números complexos surgiram, né? Na verdade, esse pensamento de vencer esse problema surgiu aqui com uma equação cúbica. E por que surgiu com ela? Porque, olha só, pessoal, aqui, quando chegava a raiz quadrada de número negativo, em algumas raízes, em algumas equações cúbicas, eles paravam, ó, não existe raiz. Só que para essa equação especificamente, o Bombelli descobriu que uma das soluções, ó, uma das soluções era o número 4. E se você colocar, é... Substituir aqui no x, ó, 4 elevado a 3 é 64. 64 menos 60, porque 15 vezes 4 é 60, esse resultado vai dar 4. Então, o 4 era uma solução. E como é que essa fórmula aqui não pode, então, chegar a essa solução? Aí começou a intrigar muita gente, tá? E o próprio Bombelli, ele diz o seguinte, ó, na realidade, ele começa por causa disso, por causa dessa solução, e saber que existe uma solução, ele acaba utilizando o quê, pessoal? É... Trabalhando com esses números como se fosse uma solução, tá? Existe aí a raiz quadrada de um número negativo. Vamos trabalhar com eles como se eles existissem, tá? E pegando essas expressões, trabalhando um pouco mais com elas ali, não é o tópico dessa aula, ele conseguiu, com essas equações, com essas soluções com números negativos, raiz quadrada de número negativo numa solução, ele aceitando isso e jogando aqui, ele viu que o resultado é que esses números eram soluções, sim, e a gente deveria aceitar, a partir de agora, a raiz quadrada de número negativo. Ele até chamava esses números aí de... Números sofísticos, né? Números... Na verdade, a partir daí surge a ideia, a palavra imaginários. Então, esses números agora vão ser chamados de imaginários sofísticos. Até então, os números negativos também tinham essa qualidade, recebiam essa qualidade, né? Então, os negativos também não eram muito bem quistos pelos matemáticos. E a raiz quadrada de número negativo também acaba recebendo essa qualidade, tá? Eles servem apenas para dar credibilidade, tá? A nossa fórmula que ela resolve tantos problemas. Então, por que a gente não pode considerar esses números aí, né? Mesmo que sendo coadjuvantes do processo ali, como verdadeiros. Na verdade, até chamavam de soluções falsas. Olha só, pessoal. Mas eram considerados. Não eram deixados de lado. Não paravam por ali. Então, deixa eles aqui. Eles são apenas ferramentas que completam as nossas soluções. Deu para entender mais ou menos aqui, pessoal? Então, o Bombelli, ele deixa essa contribuição, tá? E quem vem agora, a gente vai pegar o nosso avião, vai sair da Itália e vai lá para a França um pouco. Vem aqui comigo. Chegando na França, a gente vai falar aqui do Descartes. E também, eu não encontrei a imagem dele, do Albert. Vou escrever aqui, pessoal. Albert Girard. Tá? E o que esses carinhas... Quais foram as contribuições do Albert Girard e do Descartes? Além de outras que a gente vai trabalhar, né? O Descartes, por exemplo, criou o plano cartesiano, né? O Albert Girard, quando você entrar aí no estudo dos polinômios, você vai ver que ele dá uma ideia, ele contribui demais com as raízes de equações polinoniais utilizando os seus coeficientes, né? Quem nunca estudou vai ver que essa é a contribuição do Albert Girard. Então, pessoal, qual ou quais foram as contribuições desses carinhas aqui para os números complexos? Tinha uma ideia, tá? O Albert Girard, na realidade, os dois também contribuíram para o Teorema Fundamental da Álgebra. Olha só. O Gauss vai dar uma aprimorada um pouco tempo depois. Na realidade, eu acho que 200 anos depois, mais ou menos isso. O Gauss vai dar uma melhorada, na formalidade do Teorema Fundamental da Álgebra, que diz o seguinte, que o grau do polinômio diz exatamente a quantidade de raízes que ele tem. Olha só que interessante, né? Só que, dentro dos complexos, o que esses carinhas aqui contribuem? Sendo bem resumido aqui, pessoal, porque, na realidade, a gente está contextualizando, né? Eu indico vocês a darem uma leitura, a pesquisar um pouco mais esse contexto histórico, mais eles... O Alberto Girardi escreve o número, né? Esse número emblemático da seguinte forma. Eu vou ter agora algo do tipo A mais B vezes I, sendo A e B números reais, tá? Melhor I não, pessoal. Desculpa, porque esse I vai aparecer um pouco depois, tá? A mais B vezes A raiz quadrada de menos 1. Como assim? Por exemplo, se eu tivesse aqui 3 mais raiz quadrada de menos 4, a gente pode escrever isso aqui da seguinte forma. Eu vou ter 3 mais A raiz de 4 vezes menos 1. Então, eu vou escrever o menos 4 como sendo dois fatores, o 4 e o menos 1. Então, a gente pode, utilizando a propriedade da radiciação que a gente viu aqui nas nossas aulas, né? Foi bem na semana anterior. Então, eu tenho aqui 3 mais a raiz quadrada de 4, que é 2, vezes a raiz quadrada de menos 1. Então, é isso que o Girardi contribui, né? Então, os números agora, esses números emblemáticos, eles podem ser escritos assim. Ele ainda não considerava a raiz de menos 1 como um número, tá? Como a professora Tatiana fala, ele não dá cidadania ainda, né? Os números, as raízes quadradas de números negativos ainda não têm uma cidadania. Eles não são números ainda, mas eles aceitam, tá? E o Descartes vem contribuindo da seguinte forma. O A, a gente vai chamar de parte real e o B, de parte imaginária. Tá ok, pessoal? Então, essa aí, né? Ou essas foram as contribuições do Descartes e Albert Girardi. Saindo da França, agora a gente vai lá pra Alemanha. Fica aí comigo. Na realidade, o nosso voo deu problema, pessoal, e a gente precisou continuar na França, tá? Brincadeiras à parte, é porque, na verdade, eu deixei uma partezinha aqui separada apenas pro Argan, tá? Quem nunca ouviu falar aí do plano Argan-Gauss, né? É porque teve a contribuição do Argan e do Gauss. E isso aqui fez total sentido pra mim, por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E vocês vão ter um olhar diferente pros números, tá? A gente não vai olhar um número apenas como um representante de quantidades, né? O zero, por exemplo, era a ausência de quantidade. Quando eu não tenho nada, eu utilizo o zero. Não é assim que funciona? Então, a gente precisa vencer essa qualidade, né? A gente precisa dar uma outra qualidade a esses números. E o Argan, olha a contribuição dele, pessoal. Na realidade, ele conseguiu, na realidade, contribuir de duas formas. Primeiro, dá sentido a multiplicação de dois números negativos. O resultado seria um número positivo, né? Pra muitos, na época, isso aí não fazia muito sentido. E ele consegue explicar geometricamente. E o outro sentido é a da raiz quadrada de menos um, por exemplo, que a gente vai explicar nessa partezinha aqui de baixo. Vamos explicar primeiro, né? Que faz total sentido até pra essa próxima situação aqui, que é o seguinte, ó. O zero, olha só o que ele utilizou. Ele falou que o zero, né? Utilizando até a ideia de uma balança. Ele tem uma balança que está nivelada com dois pratos, o prato A e o prato B. Essa explicação eu vi lá no livro da professora Tatiana, tá? Que foi muito legal essa ideia do Argan. que ele diz o seguinte, ó. Acrescentando elementos aqui, tá? Eu vou chamar isso aqui de prato A. Eu estou acrescentando elementos aqui. A, vou acrescentar mais um A. Então, A mais A, 2A. Vai ficando pesado. E vai começando a ficar desnivelada essa balança. Vamos rodar comigo? Pessoal, olha só que interessante. Quando eu começo a tirar elementos desse prato, do prato A, então, ó, menos A vai ficar 1A. Menos A de novo, vai ficar 0. Não é isso? Então, elas começam a ficar niveladas de novo. tem o mesmo sentido, por exemplo, se eu tivesse 1A aqui, 1A, tá? E se eu colocasse 1A nessa outra balança aqui, na balança B, melhor, no prato B, então, eu ficaria aqui com 0 também. Então, o que essa explicação dá sentido, né, que faz total sentido, é que acrescentar elementos no outro prato é a mesma coisa que subtrair desse prato aqui. Deu para entender? Olha só, quando eu coloco, por exemplo, vou colocar aqui a referência do número mais 1. Foi mais ou menos isso aqui que ele utilizou para explicar. E aqui eu tenho o menos 1. Tá ok, pessoal? Então, olha só, se eu pego o número que está nessa parte aqui, o 0 agora é uma referência. Ele não apenas é ausência de quantidade, ele é apenas uma referência entre a parte positiva e a parte negativa, podemos dizer assim, tá? O Gauss vai dizer depois, lá na frente, que essa parte aqui podemos considerar como os simétricos desses aqui, tá? E não números negativos mais. Ele não utilizava muito essa expressão. Ele utilizava como simétricos mesmo. Então, eu tenho aqui, se eu pegar os números que estão aqui, por exemplo, mais 2. Eu pegar o mais 2 e multiplicar por mais 1. Vou multiplicar por esse número que está aqui, essa unidade aqui, certo, pessoal? 2 mais 2 vezes mais 1, a gente sabe que é mais 2. Ou, por exemplo, se eu pegar o mais 2 e multiplicar por mais 3, pegar o outro número positivo, esse resultado aqui vai ser mais 6. A gente observa que os valores são sempre positivos, estão sempre na mesma direção. Observe que o 2 está aqui mais ou menos e o 6 está mais ou menos aqui. Então, a gente continua na mesma direção. Concorda comigo? Agora, vamos pegar esse mais 2 aqui e multiplicar por menos 3, pessoal. Ou melhor, por menos 1. Vou pegar aqui e multiplicar por menos 1, que é a nossa unidade aqui. Menos 1, esse resultado vai ficar menos 2. concorda comigo? Então, menos 1 multiplicado por 2 vai ser menos 2. Então, multiplicar por número negativo, a gente continua na mesma direção. Eu vou pegar aqui agora o menos 2, por exemplo, e vou multiplicar melhor. Eu vou pegar aqui o 2 positivo agora e vou multiplicar por menos 3. Vamos ver o que vai dar. 2 e vou multiplicar por menos 3. Esse resultado vai ser igual a quanto, pessoal? Menos 6. olha só que interessante. Então, eu peguei o menos 2, o mais 2, multipliquei por menos 3 e ele daqui mudou de direção em 180 graus. Olha só que interessante. 180 graus. se eu pegar o menos 6 que está desse lado aqui e multiplicar por menos 1, por exemplo, o menos 6 vai sair daqui e vai para o mais 6. Olha, se eu pegar o menos 6 que está aqui desse lado e multiplicar por menos 1, esse resultado vai ser 6 positivo. Então, ele vai sair daqui da parte oposta aqui aos positivos e vai voltar para o outro sentido. Ele vai mudar de sentido na realidade. Então, ele vai sair daqui e vai para o outro lado em 180 graus também. Então, pessoal, olha só. E se vocês pegarem o menos 2 e multiplicar por mais 3, peguei o número positivo de novo. Esse resultado vai ser menos 6 também, vai ficar mais ou menos aqui na reta. Então, observe que multiplicar por um número positivo é manter o mesmo sentido. Vai dar a mesma direção aqui, já que ele está trabalhando com o eixo só, o mesmo sentido. Se eu multiplicar por um número negativo, eu mudo o sentido. Então, é essa a ideia que ele queria passar inicialmente. E agora, com essa explicação, ele consegue mostrar o porquê menos 1 multiplicado por menos 1. Olha só que interessante. Eu tenho menos 1 multiplicando por menos 1. Onde é que vai parar, pessoal? Vai parar no mais 1. Então, eu mudo o sentido e dá sentido a multiplicação de número negativo com número negativo. Que é essa ideia de rotacionar em 180 graus. Mudar o sentido dele. Isso aí tem muito sentido, pessoal, no que a gente vai mostrar agora. Porque ele, para explicar a ideia da raiz quadrada de número negativo, ele consegue até mostrar com isso porquê i elevado a 2 é igual a menos 1, que era algo emblemático também naquela época. Como é que a raiz quadrada de número negativo multiplicado, por exemplo, a raiz de menos 1 multiplicado por raiz de menos 1 vai ser igual a menos 1. A gente viu nos números reais que isso aí é meio que complexo demais para entender. Então, ele vence esse medo também. E por definição, a gente vê que i² é igual a menos 1. Como é que ele explica isso aí, pessoal? Da mesma forma, utilizando esse mesmo eixo aqui, o mais 1, aqui o zero agora é um referencial e aqui a gente tem o menos 1. Aí, o que ele faz? Ele coloca aqui, pessoal, a raiz quadrada mais raiz quadrada de menos 1 e aqui embaixo ele coloca menos a raiz quadrada de menos 1. Olha só que interessante, pessoal. Olha só que maravilha isso. E por que eu estou falando isso para vocês? Eu vou tirar isso aqui para não achar que é o sinal. Então, eu vou tirar essa partezinha aqui. Olha só. Olha a explicação dele. Se você pegar o mais 1 e multiplicar por raiz de menos 1, olha o que vai acontecer. 1 mais 1 multiplicado por raiz de menos 1, isso aqui vai ser raiz de menos 1. Ou seja, a gente vai parar aqui. Concorda comigo? Se você pegar o raiz de menos 1 e multiplicar por raiz de menos 1 de novo, vou pegar o raiz de menos 1 e multiplicar por raiz de menos 1. Isso aqui vai ser igual a menos 1 por definição, como a gente está vendo aqui. Então, 1 multiplicado por raiz de menos 1 dá raiz de menos 1. Raiz de menos 1 multiplicado por raiz de menos 1 vai dar menos 1. Menos 1 multiplicado menos 1 multiplicado por raiz de menos 1, pessoal, isso aí vai ser menos a raiz de menos 1. Então, a gente vai começar a andar em 90 graus, pessoal, nesse sentido aqui. Raiz de menos 1 menos raiz de menos 1 multiplicado. Eu estou sempre multiplicando por raiz de menos 1, que é a nossa unidade imaginária, podemos dizer assim. aqui vocês não estão enxergando, mas eu vou colocar. Isso aqui é o raiz de menos 1. Menos 1 vezes raiz de menos 1 vai dar menos raiz de menos 1. Acabei colocando em cima aqui, mas acho que deu para entender. E aqui, menos raiz de menos 1 multiplicado por menos por raiz de menos 1, isso aqui vai ser igual a mais 1, porque isso aqui vai ser igual a menos 1. Concorda comigo? Vai ser igual a menos 1. E menos 1 vezes menos 1 vai ser igual a mais 1. rotacionando aqui em mais 90 graus. Tá bom, pessoal? Então, é essa explicação que o Argan dá e começa a fazer sentido para os caras da época. Então, ele mostrou aqui com isso que a raiz quadrada de menos 1, que é o i. Claro, ele não utilizava o i ainda nessa época, mas ele mostrou que raiz de menos 1 multiplicado por raiz de menos 1 é igual a menos 1. Olha só, e isso aqui é de cair os cabelos, né? Quando a gente está trabalhando apenas com os números reais. Beleza, pessoal? Então, essa foi a contribuição desse cara que fez total sentido. Utilize isso aí, pessoal, quando vocês estiverem trabalhando com os números complexos, que até quando a gente coloca na forma polar, na forma trigonométrica, isso aqui faz muito sentido. Tá bom? Vamos lá, agora sim, a gente vai pegar o nosso voo e vai lá para a Alemanha. Fica aí. Chegando na Alemanha, finalmente, vamos falar do Euler e do Gauss. Pessoal, a gente já está aqui no século XVIII, início do século XVIII aqui, onde esses carinhas aqui a gente até vai para o século XIX com o Gauss, né? O Euler, qual é a contribuição dele, pessoal? Ele começa a escrever os números que a gente trabalhava como A mais B vezes a raiz quadrada de menos 1. Ele chama esse carinha aqui, vou até marcar ele aqui, esse raiz de menos 1 de I. Exatamente, ele chama isso aqui de I. Então, a gente vai ter uma expressão do tipo A mais B vezes I, que é o que a gente utiliza até hoje. Então, o Euler, ele dá essa contribuição para os números complexos. O Gauss, ele entra, além do teorema fundamental da álgebra, que ele dá, na verdade, ele dá uma formalidade melhor, podemos dizer assim, que é B mais aceita, para aquela explicação que a quantidade, melhor, o grau do polinômio indica exatamente a quantidade de raízes que ele tem. Tá, pessoal? Então, o Gauss, ele vem contribuir com isso, além das explicações, aquela explicação que o Argan estava dando, ele começa a melhorar aquilo ali com uma formalidade um pouco mais pesada, podemos dizer assim, que se torna mais aceita a explicação do Argan. Tranquilo, pessoal? Então, entrando no que a gente conhece como números complexos, quando a gente está trabalhando com uma equação de segundo grau, por exemplo, essa é a última contribuição que eu gostaria de deixar nessa aula antes de finalizá-la, é que quando a gente trabalha com uma função do segundo grau que não tem raiz, ela não toca no eixo x, a gente costuma chamar isso aqui de eixo x e aqui de eixo y, no padrão. Então, essa equação, melhor, essa curva, essa parábola, ela não toca o eixo x. Concorda comigo? Só que agora, quando a gente entra nos números complexos, toda essa galera contribui no seguinte, a gente não pode enxergar apenas isso aqui. Os números negativos por Gauss, por exemplo, aqui a gente tem o 1 mais 1, o menos 1 estaria aqui. Esses números não podem ser mais chamados de negativos, eles são apenas uma referência. A gente precisa sair dessa ideia de quantidade com esses números. a gente precisa quebrar essa ideia que esses números são imaginários, como se fosse algo que não existisse no plano real. Claro, dentro da matemática, no plano real, eles não estão ali, certo? mais o plano real, não no plano financeiro, o dinheiro, a moeda real, mais o plano R2, que a gente conhece, onde a gente tem o x e o y, que é exatamente esse que vocês estão vendo aqui, eles são uma parte do plano dos complexos, dos números complexos. E como é que a gente enxerga isso, pessoal? A gente consegue ver parte apenas dessa parábola, porque quando a gente enxerga o plano complexo, olha só, na verdade essa imagem que eu vou mostrar para vocês, ela ainda não está completa, mas começa a dar um outro sentido para vocês. Vocês estão vendo aí uma imagem que eu peguei lá do geolgebra.org, que é muito interessante, esse trabalho aqui é do Duke, o tópico números complexos, eu achei interessante aqui, porque o que a gente está vendo ali, pessoal, anteriormente, é essa parábola aqui, esse plano aqui verde, esse eixo verde e o vermelhinho aqui, o eixo x e o eixo y, a gente vê aquela parábola lá que eu mostrei para vocês. Só que quando a gente vir para o plano complexo, olha só, olha só, o plano real, ele está aqui, o eixo y e o eixo x, eles estão aqui, a parábola lá, pontilhada lá em cima, está vendo? Só que as raízes dessa função, elas estão aqui, olha aqui, pontinho amarelo e ponta amarelo aqui, a gente tem um plano agora imaginário, o eixo imaginário, desculpem, o eixo imaginário, acabei batendo aqui, eu tenho o eixo imaginário e o eixo aqui, pessoal, o plano real, o plano R2, então, vocês conseguem enxergar agora o significado dessas duas raízes, são duas raízes, na equação do segundo grau, então, vou ter duas raízes, só que essas raízes são complexas, então, a gente tem um plano real e o conjunto dele com o eixo imaginário forma o plano complexo, tá pessoal? Então, era isso que eu queria contribuir com vocês hoje, eu espero que tenha deixado claro o significado dos números complexos, a partir da próxima aula a gente vai trabalhar aquilo que os exercícios, potências de i, a definição de números complexos, a forma trigonométrica, a forma polar, agora a gente vai trabalhar o que a gente vê nos livros didáticos e o que a gente vê, o que a gente é cobrado aí nas provas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal, valeu!